Nail do Bortolo e Simpsons Oliveira no ensaio básico dos moleques ousados na ativa. É nóis! Mas já que tu acreditou, agora eu só lamento, vou te levar pra zoete aonde que eu represento. No quarto eu te arrebento, pelo espelho eu vou te vendo, só bigor, tô se mostrando todo o seu talento. No quarto eu te arrebento, pelo espelho eu vou te vendo, só bigor, tô se mostrando todo o seu talento. Repre, 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 represento o seu talento. Repre, 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 represento o seu talento. Te chamei pra minha suíte, cheio de disposição, quando tu é policeta. Eu já fico, ó, mas já que tu acreditou, agora eu só lamento Vou te levar pra zoete aonde que eu represento No quarto eu te arrebento, pelo espelho eu vou te vendo Só bico, tô se mostrando todo o seu talento No quarto eu te arrebento, pelo espelho eu vou te vendo Só bico, tô se mostrando todo o seu talento Empre, 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 Tchau.